Quer dançar? O que, esse troço? Nem pensar. Música celta já não tem mais nada a ver. Oh, e o que está na moda agora então? Vou mostrar pra vocês o que está rolando nas catacumbas de Paris. Música Música Get down on it, pretty funny Get down on it, gotta feel it Get down on it, get down on it Get down on it, get down on it Get down on it, get down on it Tá ligado no lance, mano? Pode crer, eu tô ligadaço, véi Tá ligado no lance, véi Tá ligado no lance, véi